Lemos o livro de João, já lemos o livro de Mateus, já lemos o livro de Apancalipse, e agora vamos ler o livro de João, tá? E você está convidada, convidado para participar, você pode participar, coloca aí o que você, né? Vamos acompanhar, bora? Vamos acompanhar, vamos acompanhar, aí nós vai lendo e vamos tentando explicar o sentido, tá? É, então vamos lá, sejam bem-vindos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ontem a leitura foi ótima, foi maravilhosa, maravilhosa mesmo, né? E falamos sobre muitas coisas, então se você não assistiu, assista a programação de ontem, né? Mateus 5 e 6, Mateus não, João 5 e 6, hoje é João 7 e 8, tá? Vamos lá, João 7 e 8, palavras do Senhor, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, ó Senhor, abre o nosso entendimento, aumenta o nosso amor, abre o nosso coração para a Tua palavra, porque Tu és bendito, todo o sempre, amém. Inclusive você pode ler a primeira parte, né? Que eu fiquei, que eu falei sobre João, quem era João, o que ele fez, como fez, o que foi que ele acompanhou, tá? Ok? João 7, e depois disso Jesus andava pela Galiléia, e já não queria andar pela Judéia, por causa daqueles problemas que os caras queriam matar, né? Jesus Cristo. Pois os judeus procuravam matá-lo, aqui, tá vendo? E por que os judeus procuravam matá-lo? Porque ele curou aquele cara, que era deficiente, e aquele cara queimou o filme de Jesus. Foi. Veja na programação anterior. E estava próximo a festa dos judeus, porque os judeus tinham muitas festas. E a festa dos tabernáculos. Parece que nós estamos na festa dos tabernáculos em outubro. Quem é que pode me informar aí? Hã? Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui, os irmãos de Jesus. Sai daqui, e vai para a Judéia. E vai para a Judéia. Para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Então os irmãos de Jesus estavam opinando a Jesus. Sai daqui, Jesus. Vai lá para a Judéia. Para que os discípulos também vejam as maravilhas que fizestem. Então Jesus tinha irmãos. O livro de João é muito claro sobre isso. Lembrem, ó, que ele fala irmãos e discípulos. A pessoa diz, não, mas os judeus se tratavam como irmãos. Sim, mas aqui é bem claro, lá nos outros textos que a gente começou a ler também, né? Sai daqui e vai para a Judéia. Para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Quem falou foram os irmãos, né? Disseram, pois, os irmãos. Os irmãos de Jesus. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma oculta. Se faz essas coisas, manifesta-se ao mundo. Os irmãos dizendo para Jesus, né? Porque nem mesmo seus irmãos acreditavam neles. Então os irmãos de Cristo não acreditavam em Jesus. Olha só. Às vezes você é crente, seu filho não é, e você fica reclamando. Jesus tem os irmãos. Jesus tem os irmãos. E os irmãos não acreditavam muito nele, não. Os irmãos filhos de Maria com José. Se você não pegou a primeira parte, pegue, tá? Na primeira parte nós provamos isso. Disse-lhe, pois, Jesus. Ainda não é chegado o meu tempo. Mas o vosso tempo sempre está pronto. Então, Jesus Cristo disse, falou, eu não vou mostrar essas coisas. Porque ainda não é chegado, né? É o meu tempo. Eu não posso sair me mostrando por aí. Ou seja, eu vou matar antes do tempo. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia. A mim. Por quanto dele testifica que suas obras são maus. Então o mundo não pode odiar vocês. E vocês são daqui mesmo. Mas o mundo me odeia, porque eu testifico que o mundo é mau. E o mundo é mau. Você pensava que o mundo era bem? O mundo é muito mau. Tem muita gente ruim nesse mundo. Mas tem gente boa também. Subi vós a esta festa. Vai vocês. E eu não subo ainda a esta festa. Porque ainda não é chegado o meu tempo. Então vá. Vá. Vá para a festa. Eu não vou, não. Então você tem que saber onde você cabe, tá? Onde alguém pode entrar, né? Não quer dizer que você vai entrar e vai ser bem sucedido. Então você tem que saber onde lhe cabe. Onde lhe cabe. Você tem que ser... Tem uma coisa chamada simancol. A gente tem que ter o simancol. Tem gente que não se manca, velho. Então, assim... Você está no meio de dois namorados. Os namorados querendo namorar e você no meio. Se manca. Então, assim... Você está num lugar que não quer aceitar, que não gosta de você e você está por ali. Então Cristo sabia. Não vou, não. Porque eles vão querer me matar. Mas a vocês eles não vão fazer mal, não. Tá? Então, eles foram. Mas quando seus irmãos já tinham subido para a festa, então subiu ele também. Então ele resolveu ir também. Não manifestadamente. Ou seja, ele foi oculto. Mas como um oculto. Ou seja, ele foi disfarçado. Ele não foi com os irmãos. Ou seja, filho de Maria e de José. Ora, os judeus procuravam... O livro de João fala constantemente que Jesus Cristo tinha irmãos. Os irmãos não acreditavam nele. Os irmãos procuravam ele. Seguiam ele. Conversavam com ele. E um dos irmãos de Jesus era Tiago. Irmão carnal. Só que Jesus Cristo era de obra e graça do Espírito Santo. Mas Tiago não. Tiago era obra e graça do casamento mesmo. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam... Onde está ele? Rapaz, meu amigo. Os judeus ficavam procurando Jesus para matar Jesus na festa. Mas já era uma confusão, já era uma briga. Mas não conseguiram. Então, às vezes, a gente tem que estar em oculto. Ou seja, você não pode dar as caras. Mas Jesus estava roubando, não era? Não. Jesus sabia que os caras queriam matá-lo. Jesus sabia que os caras queriam mamá, 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 matá-lo. E um ótimo lugar seria a festa. Então, ele resolveu não aparecer. E os judeus ficaram procurando. Os caras eram fogo. Onde é que está ele? Onde é que está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. E diziam alguns, ele é bom. Outros diziam, não. Engana o povo. Ah, meu Deus. Como isso sempre aconteceu. Um diz, fulano é legal. Outro diz, fulano é ladrão. Outro diz, fulano... O povo sempre foi povo. Nada é novo sobre a terra. Olha o que dizia acerca de Jesus. Isso pode dizer acerca de você. Um diz que você é bonita. Outro diz que você é feia. Outro diz que você é chata. Outro diz que você é lesa. Outro diz que você é muito sabida. Outro diz que você é interesseira. Cada pessoa diz uma coisa. Que se dane. Agora você tem que saber quem é você. E Cristo estava ali em oculto. Ele deve ter voltado uma roupa diferente. Um capu diferente. Não foi com a família dele. E havia grande murmuração entre o povo. Aí a multidão dizia muita coisa acerca dele. Uns diziam que Jesus era bom. Outros diziam que ele não prestava. Que ele enganava o povo. Olha aqui. Olha aqui. Versículo 12. De João 7. Dizia que Jesus enganava. Aquilo é enganador, rapaz. Aquilo é um ladrão. Aquilo? Aquilo é um ladrão safado. Hã? Hoje tem alguma coisa diferente nisso? Nada é novo mesmo. Pastor Sula. Verdade pura, pastor. É verdade, pastor querido. Obrigado, querido. A Denilza Santo. Obrigado. É. O povo é a mesma coisa. Né? Você pode fazer o que você... Se você der o sangue pelo povo. O povo é meio falso. É. A voz do povo é a voz de Deus. Talvez. A mesma voz que falou bem de Jesus. Falou mal, né? Um dizia... Ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Ele é santo. E outros diziam... Não. Ele engana o povo. Aquilo é enganador. Aquilo é um macumbeiro. É. Todavia, ninguém falava dele abertamente. Era só... Isso é o pior que tem, né? É os cochichos. Não é não? É. É. Ouvimos estas falas todos os dias. É verdade. Vem o que as pessoas acham de você. Um acha que você é o filho da AP. Outro acha que você é o filho da PU. Hoje, outros falam que eu vou ser filho do T. Então... Outros falam que você é maravilhoso. Outros falam que... Ah, você tem que saber quem é você. Todavia, ninguém falava dele abertamente. Por causa do com medo dos judeus. Os judeus davam medo. Os judeus que falam aqui é os príncipes. É os fafá. Os fafariseus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo. E ensinava. Então, Cristo resolveu se revelar. E os judeus maravilhavam-se dizendo... Como sabe estas letras? Não tendo aprendido... Ou seja, tinha algumas letras proibidas pelos judeus que Jesus Cristo começou a falar. E eles ficaram... Rapaz, isso é maravilhoso. E aí, um misto. O cara se maravilha, mas também odeia. Como aquele cara que matou... Matou... Ele era fã de um grupo. Vê se você pega aí. O cara era fã do grupo. Ah, eu sou fãzinho. Acaba dando um tiro na cabeça do cara do grupo. Ela era tão fã. Tão fã. Tão fã que deu um tiro. É uma contradição que dá na cabeça das pessoas, né? É. Os judeus se maravilhavam. E eles procuravam Jesus pra matá-lo. Ele se maravilhava com Jesus e tentava matar Jesus. Vai se entender, rapaz. Como sabe estas letras? Quem foi que te ensinou? Como é que você sabe? Por que você não aprendeu isto? Jesus respondeu e disse... A minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Cristo dizia, olha, essa doutrina não é minha. Eu aprendi com o Pai. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerás. Se ele é Deus. E se eu falo de mim mesmo? Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro. E não há nele justiça. Não vos deu Moisés a lei? Nenhum de vós observa a lei. Por que procurais me matar? Eita, Jesus disse na cara. Ele não tem papo na língua, não. Vocês não dizem que guarda a lei de Moisés? E por que vocês querem me matar? Hein? Eita, que maravilha. Não vos deu Moisés a lei? Nenhum de vós observa a lei. Ponto. Por que vocês procuram me matar? Eita. A multidão respondeu e disse, a multidão. Olha, a voz de Deus não é a voz da multidão, não. Mas a voz é a voz da multidão do diabo. Tem os demônios que procuram matar. Quem é que procura matar tudo? O bicho falso da molesta. Esses jujus daqui. Esses jujus daqui da palavra. O bicho falso da molesta. Os caras querendo matar Jesus. Quando Jesus entrega a ele, ele diz, quem? Nós queremos matar você? Oh. Ih, você tem prova disto? Onde é que está a prova? Vamos fazer uma CPI? Vamos fazer uma pipi? Pipi é? CPI de inquérito bíblico. Nada está comprovado? Você tem prova disto? Nós não queremos matar você. Nós estamos só com uma faca aqui, só para amolar as unhas. Diz o falso. A falsidade das pessoas assustam. A falsidade das pessoas assustam. Oh, que falsidade linda desses filhos da... Pipi, 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 pum. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Os moídos da Bíblia é para a gente aprender a viver hoje. Você não tem mil anos, mas a Bíblia tem mais de dois mil anos. Então, vamos aprender com a Bíblia, né? A falsidade, a inveja existe dentro do mundo e deixa que o mundo é mundo. Helenice, é verdade, Helenice. É, eu gosto muito do senhor, pastor. Ah, eu também gosto de você, hein? É. Pastor, boa tarde, aniversário dia 18. Das dicas, vamos, vamos falar. Dia 18 é fazer aniversário? Que maravilha. Mas Jesus disse, vocês não guardam a lei? Não, vocês querem me matar, é? Hum, eu? Eu? Eu só dei uma facada. Eu não quis matar, não. Era uma lombriga que eu queria tirar. Não vos deu, Moisés, a lei? E nenhum de vós observa a lei. Nenhum de vocês observa. Por que vocês procuram me matar? A multidão respondeu e disse, você tem demônio. Você está endemoniado, você está enhanhado. Você está cheio de demônio. Quem procura matar? Quem é que procura? Quem é? Quem é? Virgem Maria, crenteus padre, respondeu Jesus e disse-lhe, fiz uma só obra e todos vós maravilhais. Ou seja, os caras se maravilhavam com Jesus e queriam matar Jesus. Vai se entender? Pelo motivo de que Moisés vos deu circuncisão, não que fosse Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado eu curei todos os homens. Não, curei um homem. Lá vem aquele mesmo moído de ontem. Lá vem aquele mesmo moído daquele cara, que na verdade, você viu ontem? Quem que viu ontem? Quem assistiu ontem? Aquele cara que foi curado com Jesus e tentou lascar Jesus. Hã? Assista o programa de ontem, por favor. A coisa ainda está moendo aqui, do mesmo jeito. Jesus Cristo era direto. Jesus Cristo disse, ó, você circuncida às crianças no sábado. Se não circuncidar, não cumpre a lei. E a circuncisão não é um trabalho? Só porque eu curei um homem no sábado, vocês querem me matar? Vocês não cortam a pinta no sábado também? Porque a circuncisão era feita no sábado. Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Então, eu sei que a gente é tendencioso a julgar pela aparência, tá? Mas julgue pela reta justiça. Porque a beleza, né? Ela, às vezes, esconde uma fera. Eu sei que eu sou bonito e gostosa. Eu sei que você me ama e me quer. Eu sou uma fera de pele macia. Cuidado, garoto. Eu sou perigosa. É mesmo. Às vezes, a beleza esconde uma fera, né? E essa fera lasca. Então, alguns dos... Julgar segundo a reta justiça. Porque é o seguinte. A gente, geralmente, julga muito pela beleza, né? Eu sei que vocês acham que eu sou lindo. Mas não pode julgar porque eu sou lindo. Você tem que, assim, atender a reta justiça, né? Então, alguns dos de Jerusalém diziam. Não é este que procuramos matar? Olha os filhos FDPs. Olha! Olha! Nós queremos matar você? Você é um demônio. Você é um demoniado. Eu já vi tanto crente dizer isso com o outro. Ah, esse crente é endemoniado. E o cara falando a verdade. E o cara... Ele é um demoniado. Um endemoniado acusando o outro de ser endemoniado. Virgem Maria! Eita! Eu gosto muito do livro de João, tá? É... Gosto muito do livro de João. Porque o livro de João tem um diferencial. Você lendo o livro de João, você vai... Tem um diferencial. Fé, 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 diferencial. Então, olha, alguns de Jerusalém diziam. Ei, psiu! Não é este que a gente quer matar? Hã? Hã? Ele ou aí? Está falando abertamente. E nada lhe dizem. Porventura, sabem verdadeiramente os príncipes que, de fato, este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas, quando vier Cristo, ninguém saberá de onde... Nós sabemos de onde vem este cara. Vem lá da favela. Vem lá da comunidade. Vem lá da Baixa da Égua. Vem... Nós sabemos de onde ele vem. Mas, o Cristo, quando vier, a gente não sabe de onde ele vem. Então, neste não é o Cristo. Bem sabemos de onde este vem. Mas, quando vier Cristo, ninguém saberá de onde ele vem. Eu acho que ele vem falando alemão, falando francês. Chamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo. Clamava, então, Jesus no templo, ensinando e dizendo. Vós conheceis-me, e não sabeis aonde sou. E não vim de mim mesmo. Mas, aquele que me enviou é verdadeiro. O qual vós não conheceis. Os caras eram da religião. Era mestre e não conhecia Deus. Pode acontecer isso de um pastor não conhecer Deus. De uma missionária não conhecer Deus. Pode ou não. Hã? É, eu conheço, porque dele sou. E ele me enviou. Jesus falando. Procuravam, pois, prendê-lo. Mas, ninguém lançou a mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Vamos prender este cara, bora? Vamos prender, vamos achar um buraco aqui. Bora, bora, bora. Não, eu não, vai tu. Não, não, vai tu. E ninguém foi. E muitos da multidão acreditavam nele. Aí tem uns caras que dizem, é mesmo. Esse cara fala umas palavras diferentes. É. Quando o Cristo vier, e muitos da multidão creram nele e diziam, quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. E alguns diziam, ah, isso aí fez só curazinha de um deficiente, algo em vinho. é, 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 é. Vai, o Messias vai fazer coisa melhor. Os fariseus ouvindo que a multidão murmurava dele, os fariseus estavam atentos. Lembre-se que o povo é manobrável. Tá? É, é, é. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele. E está, e estas coisas, dele e estas coisas. E os fariseus e os príncipes dos sacerdotes mandaram, é, servidores para prender. então manda o servidor prender, coitado, aí, diz-lhe, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, depois vou para aquele que me enviou, Deus que sabia, eu vou ficar um pouquinho aqui de tempo com vocês, mas depois eu vou para aquele que me enviou, vós buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vocês não podem ir, aonde eu vou, vocês não podem ir, seus cabras, disseram, pois, os judeus, os jujus, onde, para onde esse cara vai, que nós não podemos ir também, ou aonde ele estará, que nós não acharemos ele, irá para a aventura, para dispersos entre os gregos, ensinará os gregos, ou seja, eles pensaram que Jesus quis ir para a Grécia, que era difícil ir para a Grécia, por causa do mar, que era muito brabo, disseram, vamos, eu acho que Jesus vai lá para os mais, Jesus estava falando do céu, e eles acabam entendendo da terra, Jesus falando grego, e eles falando, ai meu Deus, é, que palavra é esta, buscara, que palavra é esta, buscara-me eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir, esse cara é um doido, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, ó, palavra do Senhor, né, está com sede, água mineral, Jesus é a água mineral da gente, quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão no seu ventre, se você acredita em Deus, haverá um rio dentro de você, haverá um nascedor, um fervedouro dentro de você, isto disse ele, do Espírito que havia de receber, os que nele crescem, então, água é Espírito, está provado? Água é Espírito, aquele que não nasceu da água, porque o Espírito Santo ainda não foi o dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado, então, a forma do Espírito Santo que nós temos hoje, não tinha sido dada, então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam, verdadeiramente este homem é um profeta, outros diziam, este é o Cristo, mas diziam outro, vem, pois o Cristo da Galileia, vem, vem, Jesus Cristo vem da Galileia, aí lá vem a discriminação, será que vem Jesus lá da Galileia, daquele buraco, que a Galileia era misturada e era pobre, né, Jesus vem daquela, da Galileia, vem, Maria, vem alguma coisa boa de lá, vem, a Maria, porque tem gente que julga a gente pelo lugar que a gente mora, né, é, e às vezes o lugar que a gente mora é ótimo, né, ou seja, o cara de todo paulista sabido, e todo fulano de outro estado, não, existe gente sabida e boa em todos os lugares, mas a gente julga muito pelo lugar, né, é, é, não dizia, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e é de Belém, Belém significa casa do pão, Beth Ellen, e da aldeia de onde era Davi, os caras sabiam, assim entre o povo havia a dissensão por causa dele, então, no mundo sempre vai ter pessoas, um acha que você é bom, outro acha que você é besta, um acha que você é otário, outro acha que você é legal, outro, não se preocupe não, né, viva a sua vida, tá, é, onde eu vou, vocês não podem ir, porque vocês estão podres de pecados, é, é, sulaliano, verdade, o que eu digo? É, é verdade, pastor, eita, é muito legal o estudo da Briba, é, é verdade, a Bíblia tem muitos códigos e parábolas, nem tudo pode levar o pé da letra, se não funde o cérebro, é verdade, isso é verdade, somos humilhados, e o Pará é uma bênção, ah, o Pará é um lugar abençoado, né, é, o Pará vai ter gente ruim e gente boa, na Paraíba vai ter gente boa e gente ruim, nos Estados Unidos vai ter gente boa, para de julgar as pessoas por um lugar, e às vezes a gente desse lugar é muito besta, por exemplo, vem um pastor de São Paulo, esse pastor de São Paulo, ele tem uma igrejinha com 30 pessoas, aí ele vem tentar fechar a igreja Adventista, que é uma igreja com milhões de pessoas no mundo inteiro, e é uma boa igreja, mas só porque ele é de São Paulo, e fala chiando, a turma dá tudo para ele, diz uma oferta, água de coco, e é uma cheirada de sovaco danado, aí eu digo, axê, quer dizer que o cabacete de São Paulo é um título? Não, é, onde é que ele mora em São Paulo? Mora lá na comunidade, tem uma igreja de 30 pessoas, assim, aí ele vem para Paraíba, dá uma de super pastor, só porque ele é de São Paulo, oh, deixa de ser besta, velho, às vezes nós mesmos, é mesmo matuto, porque, onde é que, um dos melhores doutores do Brasil? Na Paraíba, um dos melhores neurologistas do Brasil mora na Paraíba, formou mais de 80 médicos, um dos melhores neurologistas do Brasil mora na Papá, na Paraíba, e o que é que tem? Na Paraíba não sai nada bom não? Sai, é porque é o seguinte, sai gente boa e sai gente ruim, aí vem um pastor cheando, achu, 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 sabe quem é de São Paulo? Aí nós arreganhamos para ele, oh, arreganhado, cababesta, cababesta, que nem aquela pessoa que diz, ai, namora com eu, Chiquinha, a Chiquinha diz, você é o quê? Ah, eu sou banqueiro, ah, ah, eu estou sentindo de Deus, eu vou casar com um banqueiro, aí o cara tem uma banca de verdura na feira, aí diz que é banqueira, aí ela pensou, né, que era um banqueiro do banco, outro diz, não, eu trabalho, é, o cara todo arrumadão, eu trabalho no Banco do Brasil, a niga, ai, você quer namorar comigo, ó, que eu trabalho no Banco do Brasil, aí já não é Banca de Feira, tá vendo? Aí a niga, uh, uh, é, é, e vamos no meu carro, o carro, o carro é novo, ó, ai, meu pai, carro novo, trabalhando no Banco do Brasil, uh, que eu vou dar um cheiro nele hoje à noite, aí ela dá cheiro e recheiro, cheiro e recheiro, cheiro e recheiro, aí no outro dia ele, esse carro é de um amigo meu que eu pedi emprestado e eu trabalho de porteiro lá no Banco do Brasil, mas eu trabalho no Banco do Brasil, e trabalha de porteiro, é? Ai, meu Deus, deu cheiro de graça, lascou, o cheiro não volta mais, ô, gente, para com isso, para com isso, porque você é de São Paulo, a gente é tudo a mesma coisa, é claro que tem lugares, né, tá entendendo? É, é, então assim, eu fico olhando um dos maiores neurologistas do Brasil, cababra cabeça, bota o miolo do cara pra fora, arrocha os parafusos tudinho, é aqui da Paraíba, aí chamaram ele para o, aquele sujo Celino Kubitschek, ele não foi não, mas ele tem um hospital aqui na Paraíba, ele tem um hospital, e os irmãos dele tudinho é médico, um dos melhores métodos de diabetes, na Paraíba, e eu preciso ser de São Paulo para ser melhor? Não, em São Paulo tem gente boa, na Paraíba tem gente boa, então, para com isso, os caras, mas Jesus vem da Galiléia, Jesus, é, Jesus é meio matuto, será que vem alguma coisa boa dali? E, ou, aí é onde você se engana, aí vem o cara mora numa cidade grande, numa comunidade, passa fome, e aí vem o cara mora num sítio, aí tem sua Hilux nova, tem seu sítio, tem seu leite, tem sua, o seu gado, ainda tem dinheiro, para com isso, a cada casa, a cada casa, e não podemos ficar julgando pessoas por lugar, porque lugares são apenas lugares, tá? Mas julgaram Jesus por isso, então, a galera é assim mesmo. Ah, porém, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, nasci, mas sou filho de retirante paraibano. É, alguns deles queriam aprender, ah, pô, eu sou de Nova Iorque, vou dizer que eu sou de Nova Iorque, e é, gente, alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou a mão dele, e os servidores, que eram os babão, foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, os caras estão muito preocupados com Jesus, né? Jesus sabia que o bem, o mal fica preocupado com o bem, né? É, e os caras foram lá e disseram, por que você não trouxe ele, por que você não pegou ele? E responderam os servidores, que eram os babões, que eram os guardas, né? Os guardinhas, nunca homem algum falou assim como este homem, então até os guardas disseram, rapaz, esse cara fala muito bem, ele fala palavras de vida eterna, os guardas estavam encantados por Jesus, e os fariseus, que eram FDPs, estavam querendo pegar Jesus pelo pé mesmo, né? Responderam os servidores, nunca um homem falou igual como este homem. Responderam os fariseus, também vós, vocês estão enganados, vocês estão hipnotizados por esse cara, ó, respondeu, pois os fariseus, vós também fossem enganados, vocês estão todos enganados, creio nele, né? Porventura, algum dos príncipes, ou algum fariseu, algum dos príncipes acreditou nele, ou algum fariseu, mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Olha, os fariseus disseram, ó, mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Então os caras diziam, é, vocês são burros, não sabem a lei não, tudo analfabeto, bando de caba burro maldito, ó, só porque os caras acreditavam em Jesus, ó, mas esta multidão não sabe a lei, ela é maldita. Nicodemus, que era um deles, ou seja, Nicodemus era um príncipe, mas ele tinha que ficar calado, não a galera comia a alma dele. Nicodemus, que era um deles, o que de noite for a ter com Jesus, disse-lhe, porventura condena a lei um homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele fez? Olha, você pode ser discípulo de Jesus oculto? Pode, porque Nicodemus era discípulo de Jesus oculto, mas ele estava no meio da galera e a galera queria a alma de Jesus. Aí ele chegou e disse, é, é o seguinte, podemos condenar uma pessoa sem antes ouvi-lo? Pode, aqui no Brasil pode, condena e bota na cadeia. Vixe, sem ouvir o cara, eu acho que é, né, será que é? É, gosto muito da culinária nordestina, é ótima. Eu gosto de tudo que é culinária. Comer, meu amigo, eu como. É, é. Aqui no Nordeste, fora dele, em todo canto, né? Eu estive lá em Rio Grande do Sul, os caras fizeram costela no bafo pra mim, ó. Bim, bim. É, aí eu estive lá em São Paulo, em Guaraçaí, aí fizeram churrasco de peixe, o japonês lá fez, mas, ó, foi ótimo, churrasco de tudo. Aí eu, é, é bom, meu amigo, entrou na boca e engole. É. Aí Nicodemus falou, Bom ventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvi-lo, ter conhecimento. Então, Nicodemus era um teólogozão. Mas ele queria livrar a Jesus Cristo, mas a galera não queria. Mas ele não queria se revelar. Será que ele estava em pecado? Não. Porque, meu amigo, só sabe a dor quem sente. Está entendendo? Você vai fazer uma coisa, a galera só descobre, você perde a toga. Responderam eles, disseram, És tu também da Galileia? Tu é daquele buraco, é? Só faltava tu mesmo, né? Hum, olha como a galera era agressiva. Lembre-se que o ser humano é a mesma coisa, o ser humano é agressivo, para lascar um aí no estantezinho. Examina, e verás que a Galileia nenhum profeta surgiu? Ou seja, daquele lugar não surgiu nada de bom profeta, nem nada. E cada um foi para a sua casa. Então, Nicodemus ainda tentou ajudar Jesus, mas a galera é muito agressiva, e queria de todo jeito matar Jesus, né? João, capítulo 8. Bora! João, capítulo 8. Bora! João, capítulo 8. Bora! Gostou? A palavra de Deus é maravilhosa. João, capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Então, às vezes, a gente tem que ir para o Monte das Oliveiras. A gente tem que se recolher, tá, gente? É. A gente vive no meio da galera, mas tem hora que a gente tem que dar um frenesi, um deforeba. Deforeba aqui no Nordeste é... É daquele... É o nome feio, né? Mas não é palavrão, não. Deforeba, não, tá? É assim, ó. Quando eu ouvi a primeira vez, era um velhinho, um velhinho. Vamos dar uma deforeba ali fora? Eu fiquei assim... O que é isso, rapaz? Tu nessa idade, rapaz? É, meu filho, deforeba é assim, ó. É respirar e... Ah, hoje que nome feio, apesar do nome ser feio, mas o sentido não é feio. Quem é do Nordeste, lá do Certo, não sabe o que é deforeba. Né? Mas o velhinho feio, vem cá, meu filho, vamos ali fora, dá um deforeba. Eu digo, Ah, Maria, eu não entrei nessa ainda não, rapaz. Ah, não, o que é isso, vovô? Vovô, ó, ó. Você acorda. Ah, Maria. Aí o vovô disse, Ah, deforeba vai fazer assim, ó, ó, deforeba, ó. Ah, tomar um apuro. Então, às vezes, você tem que tomar um apuro, gente. É. Tem que ir para o Monte das Oliveiras. Tá entendendo? É muita galera, muita galera. Você está no meio da galera, mas você tem que sair fora da galera, se esconder dentro do mato. É. Às vezes, quando eu quero me esconder dentro do mato com a Alcione, mas ela não quer, não sei por quê. Corre, Alcione, para dentro do mato. Ela voou nada. Ah, meu Deus. O que é? Eu queria, é, vá para o Monte das Oliveiras. Qual é o seu Monte das Oliveiras? Você só vive no meio do povo? O que foi? Não. É porque, às vezes, a gente tem que, assim, respirar puro, né? Aí eu levo Alcione lá para o monte e ele corre para dentro do mato. Ela corre o nada, eu tenho medo. Corre, mulher, para eu correr atrás. Você tem que entrar no clima. É. Então, a palavra, você tem que procurar um monte das Oliveiras, um lugar onde você se encontra com você mesmo. Te encontrar, foi tão bom. Eu não tinha paz, nem prazer. Me sentia muito só e sem ter razão para viver. Te encontrar, foi tão bom. Eu não posso esquecer, nosso encontro mudou, meu viver. Foi tão grande a emoção, em sentir, tua voz me falando de amor. Pois você me aceitou, do jeito que eu sou. Te dei meu coração, não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Jesus, o que eu quero saber, não posso ficar sem o teu amor, não posso ficar sem o teu carinho. Preciso de você, preciso de você. Isso pode ser para Jesus e pode ser para a esposa também. É. Vou cantar agora para o Sione. Te encontrar, foi tão bom. Eu não tinha paz, nem prazer. Me sentia tão só. Não tinha mais razão para viver. Te encontrar, foi tão bom, eu não posso entender. Sua vida mudou, o meu viver. Foi tão grande a emoção, quando um dia nos falamos de amor e de amor. Foi você, Alcione, que me encontrou e saiu do caritó. Que coisa tão boa que ela saiu do caritó. Vivia tão só, trancada num quarto. Encontrou um coroa que disse, vamos casar minha fila. E ela casou e teve um monte de filo. E é feliz com o coroa do bigode branco. Ai, como eu estou romântico. Ai, me arrepiei todinho. Você se arrepiou também, você se arrepiou? Então, porque foi sincera a música. É. Me tira deste caritó, me leva daqui. Sou coroa gostoso. Me leva embora, que eu quero passear contigo pelo mundo. Prometo te dar uns dez filhinhos. E cuidar de você, todos os dias da minha vida. Me leva desse caritó, por favor. Joia, eu sou de Assis. Eita, que música maravilhosa. Vigie. Nunca saí da gota serena do caritó. Eita, se zangou. Até porque não estive lá. Você esteve no caritó. Você esteve no caritó. Eu provo. Vossa excelência, prova. Eu provo. Vossa excelência, tem a prova. Eu tenho. Você pode sair presa daqui? Pode. Você esteve no caritó. Você esteve no caritó, lá em areia, na fazenda. Tem um quarto chamado caritó. E você esteve com eu, lá. Então, é a prova que você esteve um dia no caritó. Mesmo que tenha sido com eu, mesmo lá. Mas você teve. Vossa excelência vai ser presa. Vossa excelência tem o direito de ficar calada. E não mentir contra nós. Então, vossa excelência vai ser presa agora. Viu? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Eu tenho minhas verdades também, viu? Depois vamos conversar bem sério, seu moço. Viu? Viu, rapaz? Estou lascado. Aí, vamos orar para a Briba. Vamos voltar para a Briba, porque a mulher está zangada. Mas você esteve no caritó com eu? Teve lá em areia. Lembra? Lá em areia, não tem a fazenda, né? Aí tem o quarto do caritó. Vamos lá. Olha bem. Pela manhã cedo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então, é bom que você se recolha. Está entendendo? O sábado serve para isso. É para a gente recolher. Para Deus, para a família. Esse nome, caritó, dá até frio na espinha. Dá mesmo. A Maria. É. Vai dormir no sofá. Calha a boca. Fica quieto. Não dá fogo, não. Para a dona onça, não. É. Pois é. Viz Maria. Essa nordestina é braba demais. Então, mas ela não pega eu, não. Ela não tem coragem. Ela não corre mais do que eu, que eu corro mais do que ela. Ela não pega, não. Ó. Então, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então, você precisa do Monte das Oliveiras. Você é pastor, missionário, qualquer coisa. Você tem que se recolher, meu irmão. Você não pode ficar com a galera 24 horas, não, tá? E pela manhã cedo, tornou para o templo. Então, depois que ele recuperou, orou, conversou com Deus, ele voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. Então, a turma gostava de ouvir Jesus. E, assentando, os ensinava. Então, Jesus, os judeus, geralmente, aprendiam sentado no chão. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Eita, lá vem os judeuzinhos. Lá vem os farfá, os farfariseus. Nesses cabos sempre aparecem. Não tem o que fazer, não, rapaz. Vai fazer alguma coisa na vida. Vai, 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 vai ver se tu trabalha na vida. Os fariseus não tem o que fazer. Tu pegaram uma mulher apanhada em fragante da adultério. Então, a mulher estava atrás da moita com alguém. Como eles são hipócritas? Trouxeram só a mulher, porque não trouxeram o homem. É. Os escribas trouxeram uma mulher que foi apanhada em fragante da adultério. E, pondo-a no meio deles, disseram, Mestre, mestre, esta mulher foi apanhada em fragante da adultério dentro do mato, no motel Calango. No próprio ato de adultério. Nós vimos, estava tudo agarrado. E a lei nos manda, Moisés, matar. E que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? É uma pegadinha, é uma pegadinha. Cuidado com pegadinha, viu? Porque o satanás sempre faz isso, desde que existe. O satanás jogou uma velha para colher uma madura. Cuidado com pegadinha. Na ponta de um anzol sempre tem uma minhoquinha. Cuidado, gente. Eles jogaram a mulher lá em fragante da adultério e disseram, E aí? E aí? Foi uma pegadinha. Se Jesus dissesse, mata, eles iam para César. Porque na lei de César dizia, só quem pode matar é Roma. Se a lei dissesse, não mata, eles diziam, está vendo? Jesus está sendo convivente com pecadora. Deve ser alguma mulher dele, alguma coisa assim. Então Jesus estava num mato sem cachorro. Estava numa parede. E aí? O que é que tu dizes? A lei fala para apedrejar. Tu manda, diga aí, que eu já estou com uma pedra na mão aqui, para meter na cabeça dela. E diziam eles tentando. Hoje eles estavam tentando Jesus. Olha. Para que tivesse alguma coisa de o acusar. Olha! Que quem procura, tem gente que procura demais, meu amigo. Tem gente que não gosta de você, que se você soltar um pum perto dele, ele bota dentro de um vidro e guarda. É. Aí quando chega na frente, Ah, aqui, está vendo? Ele soltou um pum há 30 anos atrás. Ai, ai. Procuravam Jesus para acusar, né? Tentando. Mas Jesus inclinando, se escrevia com o dedo na terra. Então Jesus Cristo estava lá, 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 escrevendo na terra. Eu gostava, quando era pequeno, eu gostava muito de escrever na terra. Desenhar na terra. A gente vivia mexendo com a terra, né? Era. Eles queriam usar a mulher para pegar Jesus. Claro. Ana Maria. Ana Maria. Maria Micheleto tem... Estava sem saída. Era. Estava sem saída. Porque se ele dissesse, mata... Sim, senhora. Te amo, tio. Amo-te na minha vida. Hum. Então, ó. Se Jesus Cristo dissesse, mata... Aí os caras chegavam para o tribunal de Roma. Tribunal de Roma. Jesus Cristo mandou matar uma mulher. Aí Roma matava Jesus. Se ele dissesse, não... Eles chegavam para os principais judeus e disseram, ó, ele estava atrapalhando a lei de Moisés. Nós somos... Então, era uma pega-ga-ga-ga. Cuidado. Tem pegadinha. Vigia, gente. Em tudo. Alguém pergunta uma coisa, você vai dizer? Está entendendo? Cuidado no ser verdadeiro com quem é falso. Tá? Muito perigoso. É bom a gente até ter cuidado. Né? É. Yoshua era fariseu. Sim. Yoshua era fariseu. Jesus era fariseu. Jesus era mestre. Mas era um mestre que estava incomodando os outros. Está entendendo como é a coisa? É. Então, é como... Aí ele continuou insistindo e Jesus escrevendo no chão. Alguns falam que Jesus estava escrevendo os pecados, né? E eles insistiram. Cuidado com aquelas pessoas que insistem em saber da sua vida, em querer manobrar você. Tenha cuidado. E como insistissem, perguntaram e lhe dizendo, endireitou-se. Eles ficaram perguntando, e aí, gente? Diga logo, gente. Desembucha. Aquele que entre vós... Jesus respondeu para eles. Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar as pedras contra ela. Graças a Deus que Cristo falou isso em Israel, né? Que se fosse aqui no Brasil, os cabos atiravam. Atiravam. Mesmo tudo cheio de pecado, os cabos metiam a pedra. Mas olha bem. Jesus Cristo falou, se vocês estão sem pecado, atire. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Qualquer um de vocês. E tornando a inclinar, escrevia na terra. Mas como Jesus tem poder nas palavras, eles ficaram pensando, né? E quando ouviram isso, e quando ouviram isto, redaguidos de consciência, ou seja, ficaram pesados de consciência, saíram um por um. A começar pelos mais velhos. Os mais velhos, opa, quer dizer que os mais velhos têm mais consciência do que os mais novos, às vezes, né? Até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio dele. Dizem que é Maria Madalena. Mas isso não está comprovado, tá? A única parte que fala sobre Maria Madalena é que ela tinha sete espíritos, né? Endireitou-se Jesus e não vindo ninguém mais do que a mulher, que Jesus ficou sozinho com a mulher, ela ficou em pé, ela não deu uma carreira, né? Que ela podia ter dado uma carreira. Ave Maria! Saia correndo, já que não tinha ninguém. Mas ela ficou esperando ali. E não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, Mulher, aonde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou, ninguém jogou pedra nenhuma. Eu já vi mulheres serem mortas a pedra. Pelo YouTube tem. É horrível, tá? E a pedra que eu vi, a mulher era num país aí, dez por quarenta. E é horrível. É horrível. Perdi o sono à noite. E quem matou foram os irmãos, o exército e o pai. Ela adulterou com o soldado e o soldado entregou a ela. Ou seja, o soldado disse, eu a adulterei com ela. Não era nem adultero, porque ela era solteira, ela apenas perdeu a virgindade. Isso foi pouco tempo, tá, gente? E os cabas jogavam pedra, olha o tamanho das pedras. Aí quando batia nela, ela falava, pai, perdoa! Ela morreu pedindo perdão ao pai. O pai, vai se lascar, que eu não perdoo não, foi. E o cara filmando e eu assistindo. Tá no YouTube. São vídeos que só pessoas de dezoito anos podem assistir, né? É. Mas eu fiquei com muita pena naquela mulher. Ela disse, perdoe, pai. Eu fui fraca, perdoe. Perdoe por sujar o nome da família. Perdoe, 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 ai, perdoe. Mas foi horrível, foi horrível. Aqueles caras começaram a jogar pedra na cabeça dela. Até que ela ficou só gemendo, gemendo e caiu. Foi horrível, horrível, horrível. Eu não dormi mais. Eu fiquei, aquela cena na minha cabeça. Eu não conselho você a ouvir, não. Mas tá no YouTube, tá? E eu fiquei, meu Deus. Como nós somos cruéis, brucutus, né? É. É. E disse, ninguém, senhor. Ninguém jogou pedra em mim. E disse, Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Então, Cristo deu uma nova oportunidade pra aquela mulher. Né? Os homens não dá, não, tá? Por isso que a Bíblia diz. É melhor cair na mão dos homens. Não. É melhor cair na mão de Deus do que dos homens. Você pensa que a mão dos homens é mais misericordiosa do que a de Deus? Você tá enganada. Se o homem pegar você, ele creu, ele lasca você. Deus ainda tem misericórdia de você, ainda dá uma chance. Mas o homem não dá. Principalmente nesses países aí, ela é linda, linda. Ela tinha mais ou menos 22 anos, mais ou menos. Linda. A coisa mais linda do que é o primeiro, vem um cara, mete a mão na cara dela e tira o véu dela. Depois, vem outro, mete a mão na roupa dela e deixa ela peladinha, nua. Aí, depois, vem outro, bota o pai na frente dela e o pai condena ela. Aí, o soldado lá, é... E, olhando. Aí, ela, perdoe, meu pai. Perdoe, meu pai. Porque ela sabia que ia morrer, que os caras não perdoam, não. E o pai, não morra pra pagar o seu pecado, miserável. E ela, perdoe, meu pai. Aí, o pai saiu da frente e entrou um soldado já com uma pedra na cara dela. Pá! Aí, ela caiu, meu amigo. E os caras tomem pedra, tomem pedra, tomem pedra. Foi muito cruel, muito cruel, muito cruel mesmo. E ela, perdoe, meu pai. Ela, perdoe, meu pai. Perdoe, 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 perdoe. Morreu. Ai. Pois é. Se essa moeda pega, meu, era agente demais morta, viu? Era demais. Ai, se fosse nos dias de hoje, oxe, eram umas duzentas por dia. Nem também condeno vocês. Jesus Cristo dá uma nova chance pra nós. Cristo é bom, o homem é que é mau, tá? Não tem nenhuma parte na Bíblia dizendo que Deus é mau. Mas tem várias partes na Bíblia dizendo que o homem é mau. Então, pense bem, tá? O homem, às vezes, não perdoa nem a pau. Eu cheguei a chorar, né? Porque eu disse, não, eu quero assistir até o final. Mas, ai, meu pai. E eu fiquei na voz dela falando e babando sangue. Ai, horrível. Ai, tem uns lá, uns bonitinhos lá, uns filhos da FDP, que pegavam umas pedras grandes, assim, de 20 quilos e... Ela parou de falar depois que um deles jogou a pedra na cabeça dela, né? Ai, depois eles ficam cantando, dançando, né? Eu acho que o pai também fez aquilo porque o exército tava ali, né? É. Porque se ele não entregasse a filha pra morrer... E olha que a filha fez amor com o soldado do exército. Meu Deus do céu! É, como nós somos hipócritas, né? A filha fez amor com o soldado do exército. O soldado fez e entregou ela. Ai, o pai teve que entregar a filha, eu acho, né? Porque tem outras filhas e tem a mulher dele e ele. Se ele não entregar a filha, o exército matava ele. É uma coisa minha... Quer pregar o evangelho lá? Quer? Vai! Vai assim, eu vou ser missionário neste lugar. Eu vou ser missionário neste lugar. Vai! Vai ser missionário, ei! Você que fica falando mal de todo mundo. Vai pra lá pra tu ver. Né? É. Eu não vejo nada triste. Sou pura alegria. Glória a Deus! Você é alegria em pessoa, mulher. Você é uma bença. Silva Regina. Misericórdia, pastor! Terezinha Barreiras. Ah! Ai, ai! É. Então, eu fiquei muito chocado, tá? Muito mesmo. Não perdi o sono. Amanheceu o dia. Seis horas da manhã eu tava acordado. É. Porque foi uma coisa muito forte, né? Ai, nós temos que agradecer muito a igrejinha católica, viu? Muita igrejinha católica. Bença a igreja católica! Bença a minha mãe! Bença! Os crentes rebolam hoje porque pode, né? Mas uma turma dessa tivesse tomado o poder. Hã? Ai, que tiver alguém aí que tá me assistindo e quer ser missionário, vai pra lá, vai. Vai! Leva tua mulher, teus filhos, vai. E Jesus Cristo falou, ninguém, Senhor. Ela falou pra Jesus Cristo, ninguém. Disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te em paz. Falou, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Siga Jesus. Independente de tudo, você vai ter luz na vida. Pastor, eu sofro tanto, mas você vai ter luz na vida. Pastor, eu não aguento, mas você vai ter luz na vida. Tá na Bíblia. Siga Jesus, não abra mão. Não vai deixar Jesus pelos seus problemas, não. Por algum problema que você teve. Jesus é incondicional. A gente segue Jesus de todo jeito, chorando ou rindo. Mas quem segue a Jesus vai rir. Um dia rir. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz, tá? É. Tem aquela música do Roberto Carlos, né? Luz divina. Esta luz é claro que é Jesus. Luz que ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Esta luz é claro que é Jesus. Disseram-lhe, pois, os fariseus. Lá vem os fariseus de novo. Tu testifica de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Tá vendo que eles guardam? Tá vendo que eles falam lá na frente, né? Se eu testifico de mim mesmo, eu não sou verdadeiro. Eles guardaram. Tem gente que não guarda um pedaço de ouro, mas guarda mágoa para o resto da vida. Se você pisou na unha dele e ele guarda. Daqui a dez anos, tá vendo? Você quase, você cuze, você quase, não precisa nem ir. Você quase falou, você quase bateu, você quase, sei lá, você quase da baixa da égua. Não precisa nem ir. É só quase. Eles guardam. Eles guardaram. Cristo como falou, aquele que testifica de si mesmo não é verdadeiro? Dá para tu ou tu quer mais? Ó, ó. Eles guardaram. Eles tentaram pegar Jesus. Ah, vamos pegar Jesus nas palavras dele. Enquanto esses caras aqui eram professores, os nossos pais eram índios. Correndo no meio do mato pelado. Esses caras aqui eram crânio. Sabiam falar dois, três idiomas. Os fariseus eram professores. Disseram, pois, os fariseus, tu testifica de ti mesmo. Então, teu testemunho não é verdadeiro. Tentaram pegar Jesus de novo, né? Respondeu Jesus e disse-lhe, ainda que eu testificasse de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Mesmo que eu fale de mim mesmo, é verdadeiro. Porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem sabeis para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Jesus não julga segundo a carne. A gente julga segundo a carne. Quem é nosso amigo, é inocente. Quem é nosso inimigo, é culpado. Sempre não é assim, gente. Já mudou e vai mudar? Sabe quando é que isso vai mudar? Dunca, 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 dunca. Vocês julgam segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade eu julgo, o meu juiz é verdadeiro. Porque não sou eu, mas o pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Então ele falou, nós somos dois, eu e o pai. Olha, então o testemunho, ele usou a lei, ele tentou pegar Jesus na lei, Jesus mostrou. Pois na lei, o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então, eu e o pai. Eu sou o que testifico de mim mesmo. E me testifica também o pai que me enviou. Eu testifico, quando eu falo de mim, o pai está comigo e testifica, através das obras. Disse-lhe, pois, aonde está o pai? Mas esses caras não tem o que fazer não, é, rapaz? Vai arrumar uma lavagem de roupa, rapaz. Ó, disse-lhe, pois, aonde está o pai? Olha, olha, que alguns usam a inteligência para Deus e outros usam a inteligência para o cão dos infernos. É, aonde está o pai? Jesus respondeu, aí Jesus respondeu, olha o mistério do livro de João. Aí, onde você vai encontrar o livro de João, ó. Aonde está o pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem meu pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis meu pai. Ou seja, se vocês não querem me conhecer, não conhece o pai. Agora, se vocês me conhecerem, conhecerá o pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, que é a tesouraria lá do banco, da igreja. Onde as pessoas iam levar as ofertas. E ninguém prendeu, e a ninguém o prendeu. Ninguém prendeu, porque ainda não era chegado ao seu lugar. A tesouraria da igreja era um dos lugares mais bem guardados. O cabra chegava lá, jogava um bode de ouro. Aí, chegava lá, jogava uma perna de ouro, um dedo de ouro, uma colé de ouro. Aí, ficava, era num montão, assim, um montão. Era um quarto. Como aquele quarto que a gente, quando a mulher casa, não tem o quarto do presente, né? Quem que lembra? Quando a mulher casa, não tem o quarto do presente? Ah, eu já fiz tanto isso, já. O quarto do presente tem que ter alguém da família, de confiança. Porque o cara, a mulher vai recebendo presente, dando para uma pessoa, e a pessoa vai jogando dentro do quarto do presente. No final do casamento, o quarto está cheio de presente. Assim no sítio, é. Eu não sei onde você mora, mas aqui no sítio, às vezes, era. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morreis no vosso pecado. Para onde eu vou, vocês não podem vir. Eu vou me retirar e vocês vão morrer, tá? Eu acho que Cristo falava, né? Da queda de Jerusalém. Diziam, pois, os judeus. A palavra judeu aqui, está dizendo, fariseus. Porventura, quererá matar-se a si mesmo? Pois, diz, para onde eu vou, não podeis vir. Está vendo que essa galera é inteligente? Ele vai se matar? É, porque para onde ele vai, a gente não pode ir. O único lugar que uma pessoa pode ir, que os parentes não podem ir, é o cemitério, não é? Assim, é a morte, não é? Olha que os caras são inteligentes, velho. Tem gente que é inteligente para Deus. Tem gente que é inteligente para o diabo. Por isso que Cristo falou, vocês têm uma luz, se a luz for treva, as grandes trevas serão. Os caras eram inteligentes, viu? É. É. Será que ele vai se matar? Porque ele disse que vai para um lugar que nós não podemos ir. Acertaram na cabeça, quase na cabeça. E diziam, pois, vós sois de baixo, eu sou de cima. Ou seja, vocês são da terra. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Eu sou Jesus. Ele disse abertamente, eu não sou daqui, velho. Eu não sou daqui. Vocês não esperaram tanto tempo eu? Eu não sou daqui. Eu vou-me embora. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disse-lhe, pois. Aí é uma discussão danada. Disse-lhe, pois. Quem és tu? Já é luz de disto. Então os judeus chegaram para Jesus e olhou assim para Jesus. Tu não é deste mundo. Veio de cima. Não é daqui de baixo. Quem és tu? Olha. Disse-lhe isto. Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Aí Jesus falou, desde o princípio eu estou dizendo para vocês. Quem sou eu e vocês não querem saber? Desde o princípio. Né? Desde o princípio. Sula, evita falar nomes. Ok, Sulinha. É, desde o princípio eu quis. E estou dizendo quem sou eu. E você? Ainda vem perguntar de novo? Muito tenho a dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhe falava do pai. Eles ficaram desconfiados. Se não é deste mundo não, você é de onde? Disse-lhe, pois, Jesus. Quando levantardes o filho do homem, então conhecereis que eu sou. A palavra eu sou é Deus verdadeiro. Quando vocês levantarem-a, vocês vão perceber que eu sou Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus, segundo o livro de João. Cristo não é um Deus. Ou mais um Deus. Ele é o pai que veio morrer por nós. Cristo veio pessoalmente. Deus veio pessoalmente. Era Deus dentro de Jesus. Era Jesus, era Deus. Ele não é um Deus. Ele é o Deus. É profundo isso aí, né? É. Quando vocês me levantarem do chão, conhecereis que eu sou. Lembra do nome? Eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isso falo com o meu pai que me ensinou. É Jesus Cristo em a dupla personalidade, é? Era. Porque é a personalidade da terra e do céu. Aquele que me enviou está comigo. Ou seja, aquele que enviou está comigo. Está aqui dentro de mim. Ei! Oi! Quem é que está aí? É Joício de Assis. Quem é que está aí dentro? É Chiquinho. Oxê! É duas pessoas no mesmo corpo, é? É. Então, Deus estava em Cristo. Deus é Cristo. Cristo é Deus! Mas na trindade, aí é outro assunto. Mas Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo resolveu. O Emmanuel, Deus conosco, veio ter conosco. Deus do céu, que fez você e a terra que nós iremos nos encontrar com ele. Resolveu vir e dar uma de homem. Porque ele é muito mais. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas ele se dispôs do seu poder e viveu entre nós. E nós tentamos lascar ele. Nós tentamos matar nosso Criador. Olha! Tentamos matar Deus. Nós é demais. Nós tentamos matar Deus. Foi. Virgem. Virgem. Ai, ai. Essa palavra eu me arrepiei todinho. Quando vocês me levantar, levantar o filho do homem, então conhecereis que eu sou. Eu nada faço de mim mesmo, mas eu falo com meu pai, que me ensinou. Aquele que me enviou está aqui comigo, dentro de mim. O pai não me deixa só, porque eu faço sempre o que ele agrada. Então está dentro dele. Dizendo, ele, estas coisas, muitos acreditaram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, Se vós permaneceres em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então a gente tem que permanecer em Jesus para ser discípulo de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta o homem. A mentira aprisiona. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão. Então a galera lá, nós somos descendentes de Abraão. Claro que são. E nunca servimos a ninguém. Ou seja, não somos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Eu sou livre. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo, Que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado. Ou seja, somos escravos do pecado. O pecado nos escraviza. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. Cristo falando, vocês são descendentes de Abraão. Eu sei. Contudo, procurar e me matar. Vocês são filhos de Abraão e querem me matar. Hã? Porque as minhas palavras não entram em vós. Ou seja, vocês querem me matar porque essas palavras não entram em vós. Eu falo do que eu vi junto ao meu pai. E vós dizeis também que viste junto ao vosso pai. Então, vocês falam do que você viu junto com Abraão. Eu falo junto daquilo que eu vi com meu pai. Que o pai dele era Deus. Respondeu, disseram-lhe. Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariais as obras de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão. E vocês são filhos de quem? São filhos da... São filhos da... Olha, Jesus disse que eles são filhos de... Se vocês fossem filhos de Abraão, fariais as obras de Abraão. O cara disse que é filho de Deus e faz a obra do Satanás. Mas agora procurais me matar, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que Deus tenha ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra de vosso pai. Aí Jesus falou, estou a falar do pai dos caras. E disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. O que é fornicação? Sexo sem compromisso. Raparigagem. Temos um pai que é Deus. Porque eles acreditavam que as pessoas nascidas de fornicação eram pecadores. E então eles disseram não. Porque eles queriam saber quem era o pai deles. Diziam que era Abraão, nós não nascemos de fornicação, minha mãe é casada com meu pai. Ele não foi adultério, não foi nada. Aí Jesus disse, se fosse filho do pai, ou seja, de Deus, certamente me amarias. Porque eu sei que vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendês a minha linguagem? Por que não podes ouvir as minhas palavras? Às vezes a pessoa não entende a sua linguagem por causa de orgulho, de prepotência. Não se preocupe se uma pessoa orgulhosa e prepotente não compreender você. O orgulho dessa pessoa e a prepotência dela não deixa ela ouvir você. Você pode falar um quilômetro. Ela vai entender um centímetro. Está entendendo? As pessoas escutam o que querem escutar. Elas não escutam o que devem escutar. E se você falar para uma pessoa ruim, você fala a mim, olha, você é bonita, você é linda, você é bonita, você é linda, você é bonita, você é linda. Pensa, mas você é minha lesa. Pronto, ela só pega lesa. É chamado distorção cognitiva. O orgulho cega. Sula Ferreira. Gostei, Sula, parabéns. O orgulho, a vaidade, o pecado, a safadeza, a sem-vergonha e se cega. O cara não escuta. Vamos conversar? Você escutou nada. Aí, você é meia burra. Aí, você falou que é só burra. Bem, eu falei três horas a coisa e você não entendeu nada. Não, mas você falou que era burra. Você disse que era burra. Você falou que era burra. Você falou que era burra. Só pega aquilo que quer. Então, essas pessoas, cuidado, viu? Porque elas vão tentar te lascar. Arrogância também. Sim, são sentimentos que só deixam escutar aquilo. Entendeu? A pessoa, na verdade, muita gente só escuta aquilo que quer escutar. Hã? Se ela é maliciosa, ela só escuta malícia. Se ela, 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 ela passa uma peneira. E essa peneira só passa o que ela quer. É, às vezes passa um camelo, mas não passa um, não está entendendo como uma coisa? Mentes cauterizadas. Cristina, Cristina. Exato. Então, assim, você chega e diz, você é bonita, você é linda. As pernas bonitas, o cabelo bonito, o olho bonito, o nariz bonito. Tudo é bonito. Aí, a baixinha, ela pega baixinha. Você me chamou de baixinha? Não. Então, é a mesma coisa que o cabelo dá 30 beijos em uma pessoa. Aí, no final dos 30 beijos, o cara dá uma mudidinha. Vai, hum. Ai! Você me mordeu! Aí, só fica... Você leva a pessoa para comer caviar, comer camarão, caviar, camarão, picanha, tal, 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 tal. Aí, depois disso, você... Vamos sim, bora, bora! Bata a porta direita, para não bater com muita força. Ai! Você é muito mal. Você disse que era para eu bater a porta direita. Ai, eu estou tão decepcionado. Eu fui almoçar com esse cara e ele disse para eu bater a porta direita. Ela esqueceu o caviar, ela esqueceu o camarão, ela esqueceu... Esquece! E isso vem desde de nova. E novo. Tem gente que é assim, nove, dez anos, oito anos já está desse jeito. Então, essas pessoas serão derrotadas. Por quê? Elas só escutam aquilo que elas querem escutar. E quem escuta só o que quer escutar, vai na direção que quer mesmo. Aí, depois, fica botando culpa nos outros. Entendeu? A maioria dos relacionamentos acontece isso. Onicismo ou trindade distorcem e fazem tempestade no copo d'água. Sim, fazem tempestade no copo d'água. Aí, elas esquecem, ou eles esquecem, mil beijos que você dá. Mas se você faz qualquer besteira, eles não esquecem nunca. Nunca. Muito perigoso esse tipo de gente. Bem, quer ser amigo deles, seja. Eles nunca vão entender as palavras. Eles vão entender o que eles querem entender. A mente já está pré-formada. Então, eles vão procurar aquilo que eles querem, que eles acham, e não aquilo que é de fato. Vai dizer que gosta mais do carro do que de mim. E haja choro. É. O cara, vamos lá, meu irmão. Aí, leva. Eu quero camarão. Melhor camarão aí do mundo. Assado ou cozinhado? Assado. Melhor camarão do mundo. Picanha. Picanha. Lasanha. Lasanha. Eu quero lananha. Lananha. Ai, meu amor. Você quer mais alguma coisa? Suco, refrigerante e Coca-Cola. Suco, refrigerante e Coca-Cola. Valeu, valeu, valeu. Mas quer mais alguma coisa? Diga, diga logo. Ai, eu estou com o bucho cheio, não aguento mais. Tá bom. Glória a Deus. Vamos embora? Bora. Ó. Ei. Quando bater a porta, bate mais devagar, tá? Bate devagar, tá? Está entendendo? O carro é novo, tá? Ai. Ai. É. Ana Maria, eu saí com o cara. O cara disse, é um arrogante. Ele disse para eu bater o carro, a porta do carro devagar. Ai, eu fiquei tão decepcionado. Estou tão triste. Ei, tu esqueceu a picanha. Assim, aí eu bati a porta do carro muito devagar. Ei. Tu esqueceu o camarão. Aí ele falou com a cara feia, assim. Fez uma cara e disse, bata a porta direito. Ei, tu esqueceu a Coca-Cola, né? Aí eu entrei, botei minha bundinha em cima do carro. E eu com medo. E a porta rangendo. E eu não sabia com que velocidade eu bati. Aí começa a traumatizar. Se eu batesse com muita força, ele poderia até me dar uma surra. E ele ficou olhando com aqueles olhos de canibal. E eu fiquei tentando fechar a porta. E eu não sabia que tempo, que velocidade eu iria colocar nessa porta. E foi horrível. Você chorou ou um regente de jumento? Oxe, tu tá chorando ou tá rangendo que nem jumento? Então, você pensa que não tem jeito assim? Ah, o mundo tá cheio. É, o mundo tá cheio. Não vê as benéficas, só vê as maléficas. É a mesma coisa do marido. A mulher faz tudo por ele e ele não tá nem aí. Às vezes, a mulher também. Aí, esse homem só pensa em trabalhar. Só pensa em pagar as contas. Às vezes, perde até o sono, porque não paga as contas. Isso é um miserável. Então, vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Então, olha. Eles guardam, hein? Agora não guardam nada bom, não. Não adianta cheirar, não. Porque eles não vão lembrar. Eles só vão lembrar de alguns treco-treco que houver. Lembrei daquele jogador, a malequita dele. Lembrei daquele jogador com a malequita dele. Ah, você lembrou, não foi? Ai, paga uma passagem de primeira classe, que eu quero te dar uma surra. Hum, tentou aplicar, não foi? Hum, o cara paga. Eita, bicha cara da mulher. Era melhor ir por lá, que era mais barato. Por que não entendês a minha linguagem? Porque não podes ouvir minhas palavras. Existe um filtro. Por isso que a Bíblia diz, escuta, mas não escuta. Hã? Escuta, mas não escuta. O quê? Porque esse mundo é cheio desse tipo de gente. Vós tem de por pai... Agora Jesus Cristo abre o jogo. Por que não entendes a minha linguagem? Por que não podes ouvir minhas palavras? Porque você não pode ouvir minhas palavras, porque são verdadeiras. Vocês são uma mentira. Vós tem por pai o diabo, 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 e quereis satisfazer os desejos do seu pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mentira! Eita, que paulada da pílula! Foi. É isso que ele chamou o verbo. Diz assim, ó. Vocês não me escutam. Sabe por que vocês não me escutam? Porque são filhos do diabo. E vocês querem agradar o diabo, que é o vosso pai. Vocês não escutam a verdade porque vocês são filhos do pai da mentira. Porque ele é mentira. Desde o começo. E nele nunca houve verdade alguma. Ele é o pai da mentira e vocês são filhos dele. Vocês não são filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Moisés. Vocês são filhos do diabo. Eita, que paulada! João 8, 44. Mas porque vos digo a verdade e não me creio. Porque você diz a verdade e vocês não me creem. Então, porque vocês vivem a mentira. Pegou pesado, não pegou? Quem dentre vós me convence de pecado? E que vós digo porque não credes. O que eu vos digo porque vocês não acreditam? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Ou seja, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais. Porque vocês são do diabo. Porque vocês não são de Deus. Eita, que paulada! Não tem gente que não adianta discutir nem conversar. O cara não quer, meu irmão. Não adianta você dar uma de profetinha, profetão, de jesuzinho, de jesuzão. Não adianta. O cara não vai ouvir. Não vai. Vocês não me escutam? Porque as minhas palavras são de Deus. E vocês são filhos do diabo. Vocês não querem Deus. E olha o que Jesus Cristo estava falando com os caras que viviam na igreja 24 horas. Veja que Jesus Cristo não estava falando com o pecador, mas com os supostos santos. Responderam, pois, os judeus. Está aqui na bríba. Estou lendo a bríba. Está vendo aqui a bríba? Está vendo a bríba? A bríba é eletrônca? Ela é tronca? Respondeu, pois, os judeus. E disseram. Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio. Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônios. Jesus respondeu. Olha, ele falou. Os judeus tinham chamado Jesus de samaritano, ou seja, misturados e endemoniados. Chamaram Jesus de endemoniado. Jesus respondeu e disse. Eu não tenho demônio. Antes, honro ao meu pai. Que voz desonrais. Eita! Eu não tenho demônio. Vocês estão dizendo que eu tenho demônio. Olha, se o cabra disse que Jesus Cristo tem demônio, meu amigo. Ele pode dizer. Ah, meu amigo. Jesus respondeu. Eu não tenho demônio. Antes, eu honro ao meu pai. E voz, e voz, me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem busque e julgue. Em verdade, em verdade, vos digo. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Ou seja, se você obedecer a palavra, você não vai ver a morte. Disseram, pois, os judeus. Agora conhecemos que você tem endemoniado. Jesus, e você é o endemoniado, Jesus. Puxa, gente. Nós somos tão fracos quando nossa humanidade é tão fraca, né? Assim caminha a humanidade. Os caras dizendo que Jesus Cristo era endemoniado. Meu Deus do céu. Disseram-lhe, pois, os judeus. Agora nós sabemos que verdadeiramente tem demônios. Morreu Abraão. Morreu os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca proverá a morte. É, és tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu. E também os profetas morreram. Quem tu fazes ser você mesmo? Quem te fazes ser tu? Quem é tu? Quem é tu? Quem é você? Puxa, os caras pegaram pesado. Jesus também pegou. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. Quem glorifica a mim é o meu pai, que vocês dizem que é o Deus de vocês. E vós não conheceis ele, mas eu conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Eu conheço o pai, ou seja, eu sou o pai. Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia e viu e alegrou. Então, Abraão, ele viu o dia de Jesus vir à terra e se alegrou. Olha que maravilha. Maravilha, né? Maravilha de Deus. Palavra de Deus, né? Pronto, deixa eu ajeitar aqui o negócio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Tá? Pronto, vamos adiante, né? Vamos lá. Pronto, mandei acender as luzes. Então, vamos embora. Disse-lhe, pois, os judeus. Abraão, vosso pai, exaltou em ver o dia e viu e se alegrou. E disseram-lhe, pois, os judeus. Abraão, ainda não tem 50 anos e já viste Abraão, porque eles acreditavam que, com uma certa idade, a pessoa sonhava com Abraão, né? É como os mais velhos sonham com os parentes, né? Eles tinham essa crença que, com uma certa idade, a pessoa começava a ver Abraão, principalmente depois, quando ia morrer, aí ficava vendo, né? Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, Cristo foi se revelando. Mas, quando a gente se revela a gente ruim, o que acontece? Então, eles pegaram em pedra para jogar em Jesus. E Jesus teve que sair do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, a galera ficou doida. Então, é difícil conversar com o pessoal que, se você se revelar para essas pessoas, eles já falam mal das suas qualidades, e quando eles descobrirem algum suposto defeito, eles vão fazer a mesma coisa aqui. Quando Jesus Cristo disse, antes de Abraão existir, eu sou. Então, eles pegaram em pedra para jogar em Jesus. Aí, Jesus, se fosse pentecostal, Jesus dava um raio nele, eles morriam tudo dentro do coração. Mas, Jesus não fez isso. Jesus se ocultou, se livrou das pedras, e depois passou um encantamento nele, segundo o livro de Mateus, e passou pelo meio deles, e ele disse, cadê Jesus para jogar uma pedra na cabeça de Jesus? Vou jogar uma pedra na cabeça daquele cara. Vou jogar uma pedra! E Jesus passou e foi embora. E assim se retirou. Palavra do Senhor. Interessante demais, né? Amanhã iremos para o 9, tá? Amanhã iremos para o 9, e vamos tentar explicar o sentido, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. São 21 capítulos, né? Amanhã iremos para o 9 e o 10, tá bom? Então, fique atento. Se você não assistiu o anterior, o 6 e o 7, assista, tá? Ok? Então, maravilha de palavra de Deus, né? Maravilha. A palavra de Deus é eterna. Bendita seja a palavra do Senhor. Amém.